RENOVAR COM SEGURANÇA Sinceramente, acredito um homem que naturalmente faz o seu melhor e faz diferente Uma ideia se faz renovar, semente plantada, morão, vai crescer se espalhar nesse chão Pela força da renovação Seu caminho brilhar, renovar com segurança, tranquilamente é confiança Deus é sete, é esperança, é uma presa e vai mudar nessa direção Pela força da renovação Seu caminho brilhar, renovar com segurança, tranquilamente é confiança Deus é sete, é uma presa e vai mudar nessa direção Conseguindo o branco e leite que vem pra sempre Deus é sete, que vai conduzir o caminho da evolução O caminho da evolução Dezessete, franco e leite 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 Quero dizer que podem botar moto para me seguir Podem botar cabanas para correr atrás de mim Mas eu estou no centro Nada e nem ninguém vai me empatar De andar nas ruas do meu município Município que eu nasci Que eu me criei Que eu construí amizades E que eu iria administrar a partir de janeiro que eu vim Não tenho medo de perseguição Não tenho medo de ameaças Eu tenho a coragem de trabalhar para mim A Vila 17 A Vila 17 é potência, liderança do município de Serra Brito é 17 Eu me trabalho pelo povo Os outros que vêm são fantasmas Em 4 em 4 anos, Copa do Mundo A Vila 17 A Vila 17 foi um cliente na cabeça Eu confio no jovem O jovem tem valor É 17 na cabeça e no coração A Vila 17 A Vila 17 A Vila 17 é nós Eu me trabalho pelo povo 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 Eu me trabalho pelo povo